Bom dia galera, bom então hoje nós vamos partir para Tocantins aí rumo ao Jalapão, primeira parada nossa é lá na Lagoa do Japonês, próximo ao Pindorama do Tocantins. Foi muito bom estar aqui né amor? Foi, muito bom, já quero voltar, queria ficar mais. Foi ótimo ficar aqui com o pessoal aqui do Engenho 2, comunidade de Calunga, muito bem recepcionados pela Bel, o pessoal lá do restaurante Galileu, Cesario, Ivanilda, Leonor, muito obrigada. Bom vamos lá que agora a gente tem um caminho longo pra percorrer, vamos ver se a gente chega hoje no final da tarde lá na Lagoa do Japonês. Dá uma olhadinha como é que tá o carro ali com varal e tudo mais. Olha aqui, vai tá tudo arrumadinho, tudo no seu jeito. Não deu pra secar lá fora, vai secar enquanto viaja. E agora partiu. O que você está fazendo aí, amor? Estou apertando a tampa do cárter, o protetor do cárter. O protetor do cárter, soltou um parafusinho, está apertando, porque é muita coisa de ler, trepidação, né, viu? Amor, consegue pegar o alicate para mim? Pego. É isso aí, gente, viver na estrada, pegar aqui chapados e veadeiros, sentir do jalapão, acho que o jalapão vai ser pior ainda, tem que estar preparado, tem que ter disposição. Vai dar tudo certo, Deus quiser. Tchau. 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 Vai bater 100 mil quilômetros na Trakina. Vamos lá, os primeiros 100 mil da Trakina, hein? Trouxe a gente aí até Tocantin já. Vai bater 100 mil. Uma história histórica. 100 mil. 100 mil. 100 mil. KM da Trakina. Uhul. E que chegue o canal 100 mil, hein? A Deus quiser, amém um dia. Chegaremos. Uma Tocantin já lação. Não. Tchau. Música Olha o tamanho do bicho Galera, vocês viram o tamanho do gafanhoto? Tem um monte desse aqui Tocantins, mas um monte, eles vem assim, atropelando assim, você quase que bate em vários Ele dá no vidro, ele é meio besta pra voar A gente parou pra ver como é que coisa estranha a voadora É um gafanhoto desse tamanho Só escuta ele batendo no carro É, Tocantins, já já estamos lá em Natividade Bom galera, agora estamos aqui em uma rodovia estadual Olha aí, vocês viram aí E ainda vamos rodar aqui 45km Estrada de chão, por enquanto está boa Até chegar lá na Lagoa do Japonês E aí a gente dorme lá, acorda lá, curte Vamos ver né, vou tentar Amanhã a gente toca pra Pindorama E aí segue pro Jalafal Isso aí Bora lá E a gente trata O que que quer ele pra ver com o filme? Do que quer ele? Bom filme, não é? Ah, dois O outro é doce que se chama quebrador, também conhecido como pé rachado. Então aqui no caminho da lagoa do japonês tem essa barra do pôr do sol que ela vende 1,50 doce e 1,50 salgado. Quando é prova o doce? Olha o pé rachado, parece um pé rachado mesmo. Esse é o doce e esse é o salgado. Pé rachado, lembra o que? Estou lembrando o nome agora, aquela bolachinha amarela de milho, fubá, é alguma coisa assim. Lembramos o nome, parece sequinho. E vai chover. Fita com a traca não passou no pé de metro. Perdemos a gasolina e caiu aqui na minha mão, prensou até meu dedinho o galão de água. Galera, nessa estradinha aqui ó, da lagoa do japonês, abriu a fita ali, não sei se estourou. Eu sei que o galão saiu pendurado aqui na janela, eu tava com a janela aberta. Aí eu consegui segurar, mas a gasolina foi e a gente nem viu onde caiu. O Mor foi lá ver se tá pra lá, mas talvez nem encontre mais. Pelo menos com a água né. Vamos ver o que que dá. Acompanha aí. Uma lagoa. Olha, eu acho que não compensa vir aqui não, porque é muito longe, estradinha ruim e 25 reais, 50 reais o casal. E ainda perdeu o galão de gasolina. E é uma lagoa normal. Então fica a dica aí, quem quiser arriscar, vem, mas eu acho que não compensa. Acho que tem lugares mais bonitos, mais baratos ou até de graça. E esse aqui não valeu a pena não desperdício, aí perdeu a gasolina, sei lá. E agora já chegou também na hora de fechar, fecha às 5. Tem horário, eu não sei que hora que abre, que hora que abre, mas fecha às 5 o acesso. Aí agora pra voltar também fica ruim. Agora o Mor vai tentar prender ali de novo o galão ali, pra não ver ele cair de novo né. Olha, uma solta é meu dedo. Será que Daz quer pegar outro galão lá? Hã? Quer pegar outro galão? Os 10 litros? Pra quê? Pra fazer volume. Não, vou tentar assim. Então vamos tentar arrumar aqui e amanhã a gente fala pra vocês se deu certo ou não, beleza? Não, não vai. A gente tombou na água. Ah vai estar uma pertinho pô. Mas mesmo assim, vou ficar tudo bravo. Pra nada? Abre o olho e dá um sorriso. Você tá sendo batizado? Oh, you're just a ghost inside my head